Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Salvador. Ela vai lançar o plano safra para o semiárido. São medidas de apoio aos produtores rurais que vivem nas regiões atingidas pela seca. Vamos ao vivo, a capital baiana, lá está o repórter Paulo La Sálvia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Malu. Depois de lançar o plano safra para os grandes produtores no valor de R$ 136 bilhões e para a agricultura familiar no valor de R$ 39 bilhões, a presidenta Dilma Rousseff lança pela primeira vez aqui em Salvador um plano específico para o semiárido, que inclui o norte de Minas Gerais e os nove estados do Nordeste. E não é para menos. É a pior seca que atinge a região nos últimos 50 anos. Segundo a Defesa Civil Nacional, 1.428 municípios já decretaram estado de emergência e mais de 10 milhões e meio de pessoas estão sendo afetadas pela estiagem. Desde o ano passado, o governo federal já investiu R$ 13 bilhões em ações emergenciais e linhas de financiamento. Também prorrogou o crédito agrícola, renegociou dívidas e ampliou programas, como, por exemplo, garantir a safra e o Bolsa Estiagem. Já os investimentos em obras de infraestrutura, como, por exemplo, em barragens, açudes, adutoras e canais, chegam a R$ 32 bilhões. Essas são ações que já estão sendo colocadas em prática e agora vão ser ampliadas com o plano safra específico para o semiárido, que tem a meta de garantir que os agricultores familiares continuem produzindo mesmo em épocas de forte estiagem como a atual. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.